O estúdio Sony Pictures investiga a Coreia do Norte depois de sofrer um ataque de hackers. O sistema da empresa foi invadido, cinco filmes inéditos foram vazados na internet. Para eles seria uma represália, uma nova produção que não agradou muito ao presidente norte-coreano. A Polícia Federal Americana, o FBI, confirmou que está investigando o caso. Em relatório, suspeitos pelo ataque cibernético ao sistema do estúdio são um grupo de hackers conhecidos como Guardians of Peace, em português Guardiões da Paz. Segundo a investigação interna da Sony, a Coreia do Norte estaria por trás do grupo, que seria formado por hackers que operam na China. Para a direção da empresa, o ataque seria uma resposta ao lançamento do filme A Entrevista, uma comédia em que os atores Seth Rodin e James Franco interpretam dois jornalistas recrutados pela CIA, a agência de inteligência americana, para assassinar o presidente norte-coreano, Kim Jong-un. A trama não agradou nem um pouco a Pyongyang, que ameaçou publicamente os autores da produção. Depois do ataque, a Sony voltou ao papel e caneta, interrompeu o uso de seu sistema de computadores por vários dias como medida preventiva.